Dizem que a madeira é o avai da Europa. É o caralhinho! A madeira é a Dona Ilda, a rainha da poncha. São os pescadores em câmara de lobos a descansar depois de voltarem do mar. É comer lá para fazer cabadinhas de pescar. É entrar na casinha de Santa Ana da Dona Teresa e ouvir as histórias de quem lá viveu mais de 200 anos. É ir a uma táscoa no Porto da Cruz e ficar presa horas e horas a ouvir as histórias da Sónia. É perder o fogo e o drone nas imensas montanhas do Pico do Arié. É tomar banho gelado no Corral das Freiras e acabar a comer uma espetada em pau de louro num restaurante no fim do mundo. A madeira é percorrer as melhentas levadas que ligam a ilha de Norte ao Sul. É caminhar horas e horas com um escaldão nos ombros para ver a lindíssima ponta de São Lourenço. É ver os pequenos a mergulhar vezes sem conta em qualquer canto da ilha. É procurar por peixinhos nas piscinas do Porto Meniz. É curtir a areia da prainha do Seixal e até ficar com saudades dos calhavos do resto da ilha. A madeira é a floresta do Fanal, onde parece que tudo foi tirado de um filme mágico de princesas e dragões. É percorrer a ilha num foro de fogos de dois mil e parar mil vezes pelo caminho só por cinco. É descobrir onde vão andar todos os bicos do Paulo e do Jardim do Mar. É o Sr. Pedro que vende atum. E é a Dona Carolina que regateia com os turistas no mercado dos labradores. É acabar o dia na ponta do sol, labrindar com uma coral bem pesquinha. Todos os dias e nunca canto. A madeira é aterrar no continente e querer voltar para a ilha já para a semana que vem.